E aí E aí como se sente doisse goles no dia de hoje para gente do Brasil muito bom rapaz um jogo muito corrido hoje o jogo foi mais fácil graças a Deus fizemos 7 a 0 eu fiz dois gols ofereci para minha esposa que tá embarazada mas tudo bem estamos lá dentro do campeonato obrigado a vocês por tudo E um beijo bem grande para a minha esposa que está ali me esperando Obrigado Kiko, dois goles Para felicitar a gente do Brasil Quero primeiramente agradecer a oportunidade Do meu amigo Hermosa de convidar a gente para jogar No Padre Círculo Internacional Parabenizar a organização do campeonato E fico feliz por fazer dois gols Aqui no Master E mais uma vez muito obrigado Que Deus abençoe a todos E a esposa do nosso amigo Hermosa Que se Deus quiser vai nascer um rapaz aí Atleta, muito obrigado Sua alegria Muito obrigado Alex de Costa, quatro goles Como você sentiste em este triunfo Do Padre Cícero? Sim, foi um jogo muito bom Saiu tudo bem E a gente está aí aproveitando as oportunidades E o jogo foi bom Muito bom mesmo Fino Como foi o jogo? Foi muito bom O time tocou bem A cancha tocou muito bem na bola E muito cansado A cancha tocou bem na bola 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 A cancha tocou bem na bola